O amor consegue coisas tão Incríveis O amor é quem nos pode transformar Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou E decifra até o que não se falou É um amor que faz a gente rir Quanto está triste E nos lembra que a esperança existe O amor desperta em nós a pura emoção E faz de nós notas a mais linda canção Foi o amor que carregou a nossa culpa Foi o amor que aqui sofreu imensa dor Fez de um rei o mais humilde capinteiro De pedaços nos tornou de novo inteiros Esse amor é quem constantemente nos convida A viver definitivamente a vida Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim Por que não me entrego a um Deus tão grande assim? Esse amor é quem constantemente nos convida A viver definitivamente a vida A viver definitivamente a vida Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim Por que não me entrego a um Deus tão grande assim? Assim Um Deus tão grande assim Ou em quem está Ou em quem ainda é Ou em quem está Ou em quem está Ou em quem está